Você só vai precisar fatiar os ingredientes, misturá-los e levá-los ao forno Diferente das outras que normalmente ou a gente dá uma pré-cozida na panela Ou mesmo coloca os ingredientes num pote e coloca o líquido ou caldo para que ela fique conservada Então eu tenho aqui, que eu já adiantei, dei uma fatiada, em 200 gramas de cogumelo shiitake O cogumelo shiitake, o ideal é você comprá-los assim, mais ou menos desse tamanho Não compre aqueles cogumelos que você vê às vezes no mercado, aqueles cogumelos enormes Ele está passado, desculpa dizer, mas eu já plantei shiitake E quando ele está muito grande, realmente ele passou do ponto Não que ele não esteja bom, mas assim ele está mais tenro, ele está mais gostoso Ele não está tão fibroso que o cogumelo, além de 90% de água, ele também tem fibra Então eu já fatiei aqui 200 gramas, aí você olha e fala, nossa vai dar conserva pra caramba Como eu falei, 90% do cogumelo é água, então ele reduz bastante Tenha isso em mente quando você quiser fazer, para que você não faça uma quantidade muito pequena Depois no final você ficar triste quando você tirar do forno Eu vou seguir a risca, a receita que essa minha amiga deu Mas você pode, na sua receita, se você quiser, você pode fazer substituições Então, o primeiro passo é a gente colocar no tabuleiro o shiitake fatiado Como também você pode usar um outro tipo de cogumelo Ou então fazer um mix de vários cogumelos Olha, espalha eles bem assim Eu retirei o cabinho, viu gente, porque o cabo, ele é muito fibroso E ele não é palatável, diferentemente do cabinho do cogumelo Paris e do shimeji também Já o porto belo, ele é igualzinho o shiitake, você precisa retirar o talim Arruma assim, bem direitinho, para que ele fique bem nivelado Eu tenho aqui 50 gramas de nozes Eu piquei grosseiramente, mas você pode usar qualquer outra noz Ou amêndoa, castanha do caju, castanha do pará, avelã Ou então se você não quiser, você não usa Mas a combinação, não só da parte na textura do cogumelo Que é bem macio, com as nozes e o sabor Eu acho que é imprescindível você ter uma nuts, como dizem os americanos Eu tô achando que essa vez, ou eu errei na conta, ou realmente a minha amiga Porque eu acho que se eu colocar mais, aí vai ficar um pouquinho demais E alho? Alho eu vou começar a colocar, que eu fatiei os dentes também, grosseiramente A quantidade de alho eu deixo a gosto Mas volto a dizer, como no caso das nozes Ele dá um toque todo especial a essa conserva Principalmente se quase não tem tanto tempero assim Eu perco a linha realmente no alho, então você pode diminuir Eu piquei 10 dentes E agora eu vou usar uma erva, que como diz o Jamie Oliver Cogumelos e tomilho são grandes amigos Mas você pode usar, ou um orédano fresco, lecrim, banjericão Essas ervas onde você encontra maior concentração de óleo Que normalmente nós usamos para cozimento Diferentemente da salta da cebolinha Que eu prefiro usar, mas para finalizar o prato Porque elas são pobres em óleo essencial Esse meu tomilho aqui, vocês vão ver, ele tem uns talinhos Por que isso? Porque eu colhi do meu jardim E essa é uma dica que eu sempre dou Se você gostar e tiver condição Tenha em casa ou um canteiro de ervas Ou vasinhos com ervas Porque além de ser gratificante Você ter uma ervinha maravilhosa, orgânica Ela estará sempre fresca E esse meu tomilho, ele está tão novinho Tão tenro Que não consegui tirar completamente todas as folhinhas Então eu deixei até alguns talinhos Porque eles estão tão molinhos, tão novinhos Que vão acabar se desintegrando aqui no cozimento A quantidade eu também deixo a gosto Eu devo ter aqui umas duas colheres de sopa Que eu cortei as folhinhas e os talinhos Agora a gente vai temperar com sal Mas também você pode usar pimenta Que eu deixo a gosto Agora então é só a gente cobrir com azeite Eu dou preferência azeite Porque tem um sabor mais delicado, mais rico Você pode até dizer que essa conserva Seria quase que um confitado de cogumelo Mas eu dou nome aos bois que as pessoas me dão Então pra mim é uma conserva E a gente agora vai cobrir com azeite Outra dica super importante Use um azeite de boa qualidade Para você não vir a estragar a sua preparação Dá uma sacudidinha E agora vai pro forno Por aproximadamente uns 20 minutos Até que o cogumelo tenha murchado Após 20 minutos A minha conserva de cogumelos A minha cozinha está completamente perfumada E agora vai pro por